No seu carro tem muitas coisas importantes, muitos detalhes. E uma coisa também muito importante é a parte interna dele, que é a parte que você fica lá mais confortável, né? Os seus bancos, e por isso a gente está aqui com o José Carlos Franco, que vai explicar pra gente, ele que é modelador dessa parte interna dos bancos. Ele trouxe aqui alguns modelos, enfim, de tecidos, e ele vai explicar pra gente agora um pouco melhor como que isso funciona. Primeiro, José, explica pra gente os diferentes tipos de tecido que podem haver nos bancos. Nós temos tecido tear, que é um tecido mais travado, que é um tecido que parece até linho, né? Nós temos tecido que a gente chama de tecido felpudo, que é aquele mais macio, né? E geralmente são esses dois tecidos. Entendi. Temos o material nilplene, que é um material feito, inclusive hoje tem carro que sai com esse banco, que é o Fiesta, o estafamento dele é de nilplene, e fora isso daí, aí já entra couro, vinil, essas coisas, que definem o interior do carro. Entendi. Qual que é o estilo de banco mais procurado pelas pessoas? Qual que elas preferem? Ultimamente está sendo couro. O couro, né? O pessoal está mais pitando pelo couro. Mais fácil de limpar também. Mais fácil de limpar, mais chique, né? Fica muito mais bonito, né? Entendi. E falando dessa parte de limpeza também, o banco que ele não é de couro, qual que é a forma correta de limpar ele? Porque às vezes as pessoas acabam molhando, né? Pode acabar prejudicando o tecido. Como que funciona? Quem tem um banco que não é de couro e quer limpar, como que ela pode fazer? Eu aconselho o seguinte, como eu trabalho muito tempo com isso daí, até já fiz várias limpezas em carro, nesses bancos, né? Para voltar ao normal que era. É fazer uma lavagem a seco, que seria aquela lavagem que seria mais aquela espuminha, para tirar o encardido do banco e depois aspirado. Nunca lavar o tecido, porque essa cola que compõe o acoplamento do tecido, ela é a base de água. Então a umidade vai fazendo que com o tempo ela vai soltando o tecido. E aí a pessoa acaba perdendo a tapeçaria do carro. E o tecido ele fica aquela coisa meio mole? É, ele fica dançando, ele fica todo solto, entendeu? E perde toda aquela beleza de quando sai de fábrica. Correto. E o banco de couro? Pode passar hidratante, né? Uma coisa que falam bastante. Isso, pode passar hidratante. E hidratante comum, por exemplo, pega o meu hidratante lá que eu passo no meu corpo, posso passar no carro sem problema. E tem o já o próprio, que é para couro, né? Fora isso, não é bom passar silicone, nada. Se a pessoa fazer uma curva, dá a impressão que ela vai cair do carro, porque ele fica muito liso. O hidratante não deixa o banco liso. Ele realça de novo o couro e fica fosco na cor natural e mantém o normal do couro. Legal. E outra coisa interessante que o José estava explicando para a gente é um outro tecido, que é neoprene, é isso? Isso. Que é um tecido que pode molhar. Então, por exemplo, quem é uma pessoa surfista, uma pessoa que gosta bastante de ir para a praia, enfim, aí depois você quer entrar no carro e aí aquela coisa molhada, sujar tudo, faz aquela bagunça, com esse tecido não. Não, ela protege o estufamento, né? A pessoa faz uma capa de sobrepor, inclusive fica até bonito, né? Porque o material é bonito e ela pode usar o carro à vontade, pode entrar, sair dentro do carro, que o próprio material, ele protege a tapeçaria do carro. Legal. Esse tecido de neoprene que a gente está falando não é esse aqui que está aqui atrás, esse que ele tem, ele é dupla face, né? Isso. Ele aqui está em preto, aqui em vermelho. Ele tem várias cores. Tem azul, vermelho, de toda a cor que você quiser. Qualquer pessoa pode, enfim, trazer o carro aqui e ter um banco com esse tecido. Ou aqui, ou onde ela achar da sua preferência, pedir para fazer um jogo de cabo de neoprene, que é esse material, é o material da roupa de mergulhador. Isso é difícil de falar, mergulhador. E outra coisa, fica muito caro fazer esse tecido ou é acessível? A pessoa vai gastar mais ou menos num jogo de capa, para o banco traseiro e os dois dianteiros, vai gastar mais ou menos em torno de uns 350, 400 reais. Entendi. É, para fazer um jogo de capa bonitinho. Não é aquela, jogar um pano em cima e falar que está tudo bem, né? Não, tem que modelar de acordo com o banco. Já que vai fazer, tem que fazer direito. Exato, de acordo com o figurino do banco. Entendeu? Outra coisa também interessante que a gente está reparando aqui, por exemplo, tem esses dois bancos, né? Um mais antigo, um no estilo mais moderno, e tem também essa parte do bordado no banco. Também dá para fazer isso? A pessoa escolhe o bordado que ela quer. Qualquer, hein? Então, vai ter personalizado, se ela quiser. Qualquer um? Qualquer um. Ela pode até fazer um desenho do que ela quer, colocar no banco, que o bordado vai ser feito. Dá para fazer tranquilo. Dá para fazer tranquilo. Tem mais outros tipos de personalização, de bancos, que dá para fazer também? Tem gravação em baixo relevo, ou em alto relevo, que aí já é diferente do bordado, né? Isso é como se fosse um estampo. É como se fosse a gravação de um boi, a marca de um boi. Então, fica aqui, marcado no couro, que seria montado uma prensa, que faz a peça que a pessoa quer, o desenho que a pessoa quer. Entendi. Interessante, né? Além das marcas, enfim, que eles acabam fazendo, você também pode ter a sua, enfim, algum desenho que lhe agrade, ou às vezes a marca da sua empresa, da sua pequena empresa, também é bem interessante. Até o nome da pessoa, se ela quiser, pode colocar. Até o nome, põe o nome do cachorro, põe o nome do marido, põe o nome da sogra, põe o nome de todo mundo. Põe a família toda, em desenhinha. Vai marcando o nome, para cada um sentar, já está setiga. Os bonequinhos podem colocar no banco, se quiser. É verdade também, lançar moda aí. Isso. O José estava explicando para a gente também, uma outra coisa muito interessante, que são esses novos bancos, que tem dois tipos de tecido. Como que funciona isso? São os bancos feitos em couro. Eles têm uma porcentagem em couro, e uma porcentagem em vinil, que é o banco mix. Hoje em dia, as montadoras todas estão usando isso daí, que inclusive é para baixar um pouco o custo do carro, em si, né? Então, ele é feito metade, vamos supor, 40% em couro, que seria o lugar de sentar, de encostar, e o apoio de cabeça, e a parte externa, todinha feita em vinil. Um vinil este, que a textura dele é igualzinha ao couro. Você olhando o banco em si, você não percebe, se é vinil ou se é couro. Então, olhando aqui, realmente, dá para perceber que são dois tecidos diferentes. Agora, passando a mão, dá para sentir um pouco melhor, porque o couro parece que ele é mais lisinho, né? E o vinil, ele é um pouco mais... O couro, ele mantém um calor próprio. Você percebe, quando você coloca a mão, que parece que ele está sempre quentinho. O vinil já é gelado. É verdade. Você entendeu? O vinil já é gelado. Então, hoje em dia, a maioria dos casos são feitos assim. A tapeçaria em banco mix, que é a porcentagem em vinil e uma porcentagem em couro. Entendi. Fica super bacana, né? O custo do próprio carro em si. Ficou muito bom. Esse banco em si também é bem bonito aí. Parabéns, José. Você também fez bancos aí que estão no Salão do Automóvel, é isso? Nós fazemos aqui o banco para o Salão do Automóvel. Fizemos para vários estandes, né? De várias indústrias. Feito todinho em couro. Painel feito em couro. Tapete de sobrepor. Feito com pele de animal. Foi feito dois jogos para o parstande de determinada indústria. E foi feito vários casos. Que, inclusive, eu tenho as fotos depois, né? Então, nós fazemos também o desenvolvimento de tudo que foi preciso dentro do carro. Desde teto lateral, assoalho, porta-mala, painel de instrumento, volante, coifa, tudo em si. Todos os detalhes da parte interna do carro. Todos os detalhes da peçaria que precisar, nós fazemos aqui. Que nós trabalhamos fazendo desenvolvimento de tapeçaria. Entendi. Muito interessante. Acho que o pessoal assistiu aí, viu as imagens. E eu agradeço você pela entrevista, pela oportunidade de trazer o 100% para mostrar isso, porque é muito interessante também. Você vê a comodidade do motorista, né? Exato. Bom, José, obrigada pela entrevista. Nada, eu que agradeço. Esclareceu bastante aqui para a gente. Então, se alguém tiver interesse, nem ter um banco diferente, você aprender melhor a limpar o seu carro. Exato. É interessante estar atento a esses detalhes aí. Obrigada, José. Para não perder a troçaria. Obrigado, gente. Continue aí com o nosso programa. Obrigada.